Fala galera do YouTube e Instagram, o forró aleita alto pra baralho e não sei se é que dá pra ouvir O canto da cigarra acabou de parar Bem, eu estou aqui em um certo clube no Crato Que é na rua, esqueci o nome da rua Monsenhor Lima aqui do Crato Parece que é o clube de Luciano, no final dessa rua Meu pai trabalha na Grandene e viemos aqui neste domingo 4 de dezembro pra a confraternização dessa empresa Todo ano tem A última vez que viemos pra essa confraternização foi em outro clube Que eu não lembro mais onde é Que foi em meados de dezembro de 2017 Graças a Deus, o bendito forró parou por um tempo Bom, eu estou aqui em uma região isolada próxima ao campo de futebol E estou gravando com o meu celular porque Houve um certo probleminha com a minha câmera e não sei se tem jeito ou não Então vou ter que passar um tempo gravando somente com o meu celular mesmo Mas foi só um acidente que ocorreu Os jovenzinhos jogando futebol aqui no campo Eu não sou de apreciar futebol não Nunca fui fanático por nada desse jogo não Nem por nenhum time Assim que fizer um gol vou marcar esse gol Bom, temos aqui uma trilha, uns monturos Uma escada de pneus que lava até uma, acho que deve ser uma oficina Os matos, uma caixa de areia Esta aqui é a tal da caixa de areia E ali em cima é onde está predominando aquele forró Aquela batida lá de forró Vamos subir de volta essa trilha ao lado da caixa de areia Uma escadinha aqui Até lá em cima Aqui temos alguns tijolos Que alguém tentou fazer em algum tipo de forma Lembrei dos tijolos que meu pai tenta fazer em casa Para o quintal de lá Subindo aqui a escada Este é um cômodo onde ninguém entra Ali tem uma piscina de crianças Umas varandas Outra varanda É ali o DJ dos tijolos Ali a outra varanda Onde está sendo feito esse rastro Aqui as pessoas se alimentando Ingerindo Aqui é uma casa Vizinho ao posto Ao coisa Tem até um cachorro aqui E ali é a piscina Dos adultos Essa é a piscina Dos adultos Aqui tem uma parede Escrito o símbolo da Etioca E Ali é uma continuidade da casa Vizinho ao pub Ali é a porta da casa E aqui é onde tem carros estacionados Ali ó Uma placa Do Hexa Uma placa rumo ao Hexa O mascotinho do Qatar Daqui graças a Deus Mal dá pra ouvir o forró Do aqui naquela parede amarela Que acabei de mostrar Da placa de Pioca Enfim Faz exato seis anos Que eu e meus pais Viemos pra compra da Grandene Só que Ocorreu em outro clube O mesmo Onde foi realizado Em 2017 E Só que Eu tava no segundo ano Então do ensino média Inclusive Inclusive na terça seis Desse mesmo mês de dezembro De 2016 Eu acabei terminando de zerar O jogo Crash Bash Do Playstation 1 Eu zerei recentemente No sábado 26 Pela segunda vez O sábado lá do aniversário De Dona Miriam Inclusive a noite que eu zerei Esse jogo em 2016 Algumas pessoas de minha família Foram visitar lá em casa Tia Gracinha E A viúva de Tia Chico Deus o tenha Enfim Esse foi mais um vídeo Deixe aí suas clicadas Nos botões De like E de inscrição E No sininho Das notificações Todas as notificações Pra quando eu publicar Os próximos vídeos Né Este vídeo aqui Eu gravei Com a intenção De usar em inúmeros Outros vídeos Pela frente Uma tela final Pra sugerir Dois outros vídeos Passados Pra vocês assistirem Um aqui Do lado direito E outro aqui No lado esquerdo Até mais Do lado direito Do lado direito Obrigado.